Estragou aí, chefe? Não tem nada, estragou o povo e não quer pegar? Ué, nem no tranco? Sei não Você vai pra onde agora? Pra aqui, pra lá, tá aqui, não mostra isso Quer que eu empurro pro senhor aí? Não trago Vou dar um tranco, não Dá pra ir? Tá morrendo? Acabou a gasolina no caso? Uau, o seu telinho, eu já vou virar ali mesmo Isso aí, rapaziada, ó Tô descendo aqui Indo na casa do parceiro e buscou os adesivos E aconteceu isso aí, ó Moto do irmão ali, acabou a gasolina Aquela moto no caso é aquela moto que faz Vigilância, né? Durante a noite Parece que acabou a gasolina Isso aí, dá uma ajuda ali, né? Fiz o que eu pude ali, já tá bom demais, né? Melhor do que passar reto e não fazer que não viu E é isso aí É isso aí